Eu tive um sonho, vou te contar Eu me atirava no oitavo andar E era preciso fechar os olhos Pra não morrer e não machucar É o que devemos fazer Não temos que ter medo É o que devemos fazer Eu fiz um sonho, muitos soldados Me procuravam dentro do meu prédio E era preciso voar pela escada Pra não deixar que eles chegassem perto É o que devemos fazer Não temos que ter medo É o que devemos fazer Não deixe de cruzar O teu olhar com Deus Eu vou jogar meu corpo em cima do teu Não deixe de cruzar O teu olhar com Deus Eu vou jogar meu corpo em cima Em cima do teu É o que devemos fazer É o que devemos fazer É o que devemos fazer Não deixe de cruzar o seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima, em cima do teu Em cima do teu Em cima do teu